A movimentação na área do Ali Kassim. Aí na sinalização do Matias Klazenius, novo lateral para o Iraque. Na verdade marcou a falta, marcou a falta ali em cima do Mohamed. É a semifinal do Mundial Sub-20. A Dinan, na perna esquerda, bateu direto. Gol do Iraque! A continência para o professor Akinha Lozaui, ali a Dinan. O De Amores se posicionou para o levantamento na área. O torcedor iraquiano em maior número. Dois jogadores. Ele bateu direto no que tentou voltar ao De Amores. Não deu mais. O Iraque sai na frente. A cobrança do Ali e a Dinan. A vibração aqui em primeiro plano, já característica do Akinha Lozaui, o técnico do Iraque. E a comemoração do time agradece o Adinan. O segundo gol dele no Mundial Sub-20. Bom passe para o Roland. O lançamento buscando o Avenatti. Escorou de cabeça. Olha a chance! Gol do Uruguai! Gonzalo Bueno empata o jogo. Falava que as bolas não chegavam para o Avenatti. Chegou uma. Foi o suficiente para ele arrumar de cabeça a festa dos jogadores do Uruguai. Gonzalo Bueno que também entrou neste segundo tempo. Escorou de cabeça o Avenatti. Chegou batendo de primeira dentro da área. E o Roland que levantou essa bola. Veja, o Avenatti só escorou. Escorou de frente. Veio sem marcação. O Gonzalo Bueno. E aí tudo igual. Funcionou com os três substitutos, né? Vamos para o início das cobranças. Rodrigues. Na perna esquerda e no centro do gol. Mohamed. O lateral uruguaio. Rodrigues na perna esquerda. Defendeu! Defendeu a primeira cobrança. Mohamed. Vibra o técnico. Akin Al-Azawi. Começa bem. Começa bem o Iraque. Ele foi e se chocou contra a bola. Chutada pelo Rodrigues. Que é o trabalho dele. Foi muito bem. E a vibração do Mohamed. E agora... O Ali Faes. Zagueiro do Iraque. Para a primeira cobrança. Aí a concentração do Faes. Ali Faes bateu forte na trave. Escolheu o canto. Soltou a bomba. A bola foi na trave. Uma cobrança para cada lado. Salvando aí o Rodrigues. Batida de zagueiro, né? Um bom zagueiro, aliás. Mirou o canto. Desceu o pé. Não foi preciso. Não levou sorte. Vale e vaga na final. Para o Iraque. A primeira final de um mundial. Voando Merceri. Para o Uruguai. Chegar pela segunda vez a uma final de mundial sub-20. Para enfrentar a França no próximo sábado. Aí o Faes. Segunda cobrança do Uruguai. Perto da direita. Gol do Uruguai. É, o Uruguai abre o placar. Agora coloca uma pressão no Iraque, né? Na cobrança do Paes. Essa foi muito bem batida. Na lateral ali da rede. Acertou o canto Mohamed. Mas bateu. Colocando força na bola o Paes. Vai para a segunda cobrança. O Iraque. E aí o Mohamed Jabar. Na perna esquerda. Gol do Iraque. O Jabar que entrou mal na partida, né? Praticamente não apareceu. Bateu o pênalti ali de segurança. Esperando o De Amores se movimentar. Quase que ele ainda acerta o De Amores. É que ele bateu a meia altura. Mas acertou o canto o De Amores. Ele esperou o De Amores sair e conseguiu bater no canto que o De Amores foi. Olha, o Avenatti que vai para a cobrança. Mas naquela explicação do Verseri. Ficou claro que o Avenatti é quem ia fechar a cobrança. Ele escalou o Avenatti duas vezes. Falou Felipe na terceira, que é o Avenatti. E o Avenatti na última. Avenatti da perna esquerda. Com muita tranquilidade e categoria. Terceiras cobrança do Uruguai. Segundo gol marcado. A perna esquerda. Dessa vez o Mohamed foi para o seu lado esquerdo. E a bola para o seu lado direito. Vai para a terceira cobrança. O Iraque. É o Ihab. Entrou no segundo tempo. Substituindo o Mohamed. Terceira cobrança do Iraque. Ihab na perna direita. Gol do Iraque. Três cobranças para cada lado. Duas cobranças aproveitadas. Mais uma vez. Categoria. Movimento de pé. Deslocou o De Amores. E agora o Bueno. Gonzalo Bueno. Que fez o gol de empate. Do Uruguai. Quem vai para a quarta cobrança. Quarta cobrança para o Uruguai. Também um canhoto. Gonzalo Bueno. Gol do Uruguai. Mais uma vez. Arriscou o seu lado esquerdo. O Mohamed. E mais uma vez o Uruguai na frente. Aproveitou três em quatro cobranças. Coloca a pressão para cima do Iraque. E é o Tarek. Quem vai chegando ali para fazer a quarta cobrança para a seleção iraquiana. O jogador mais jovem do elenco iraquiano. O Mantarek. Também canhoto. Pouca distância. Perna esquerda. Gol do Iraque. Tocou no travessão essa bola. E a reação da torcedora. Tocou no travessão. A bola entrou. Beijou a marca do pênalti do Tarek. Foi por pouco, hein? Tem que ter condição para bater um pênalti no alto. Mas é sempre arriscado. Nicolas López. Para fechar esta primeira série para... Uruguai. Já mais um canhoto. Concentração do López. Perna esquerda. Gol. Do Uruguai. López deixa na mão do De Amores, né? Se o goleiro uruguaio defender agora, o Uruguai está na final com a França. Vai para a última cobrança o Iraque. Aí a concentração dos jogadores uruguaios. E é o Adnan, autor do gol do Iraque. Precisa fazer o Iraque para aí termos a série alternada. De Amores. Olhar fixo do Adnan na bola. Concentração total. Perna esquerda. Gol do Iraque. Escolheu o canto e soldou a bomba, Adnan. É, um jogador que é muito bom na bola parada, né? Claro que sempre está correndo o risco de perder o pênalti. Quem está batendo está correndo esse risco. Mas tem uma condição boa, né? Para finalizar, cruzado, perna esquerda. E ficou difícil ali para o De Amores. Até foi no canto. Agora vamos para a série alternada. Rolã. E foi quem fez o levantamento para o Benat, que escorou para o Bueno. O início de toda a jogada do gol de empate no segundo tempo. Rolã. Diego Rolã. Perna direita. Gol do Uruguai. E agora vai jogar sempre na pressão o Iraque. Porque vai sempre bater depois. Tendo sempre que converter para ficar ainda na disputa. É, sempre que o Uruguai conseguir fazer a sua cobrança, o Iraque não vai pressionado, tendo que bater só para continuar na disputa. É a primeira cobrança da série alternada. De Amores no centro do gol. O Uruguai está decidindo ainda, né? Falou o Verzeri. Depois a gente pensa. E agora é o Jiménez. O zagueiro pela direita do Uruguai. Jiménez. Pouca distância do Jiménez. 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 Categoria. Categoria. Vamos para a segunda cobrança alternada. Precisa fazer o Iraque. Se não fizer, está na final. Se não fizer, está na final. A equipe do Uruguai. De Amores. E é o Saif. É o número nove. Na verdade, é o Mardi. Quem vai para a cobrança. Jogador de meio campo, também de habilidade. Também mais um canhoto. O Mardi no centro do gol. Contou com a saída do De Amores, né? Olha lá. Quem toma a decisão por último. Ele não ficou esperando o goleiro sair, não. Pensou em colocar ali no meio. Soltou o pé ali. E contou com a saída antecipada do adversário. Se fica um pouquinho mais, o De Amores tirava com o pé. E agora, outro zagueiro. Depois do Jimenez, agora o Gaston Silva. É a oitava cobrança. Terceira na série alternada. Abrindo a terceira cobrança da série alternada do Uruguai. Gaston Silva! Gol do Uruguai! E aí, aquela sensação de alívio, né? Do jogador, quando bate um pênalti. Decisivo como esse. E consegue fazer. Alguém vai errar. Mas que não seja eu. Fica sempre o torcedor. Alguém vai errar. Espero que seja do adversário. Mas se tiver que ser do meu time, que não seja eu. Precisa fazer o Iraque. Se não fizer, está na final o Uruguai. Estamos na série alternada. Veja a concentração do banco ali do Uruguai. Agora é o Saif. O Saif. Valendo vaga na final para enfrentar a França. O Uruguai para chegar pela segunda vez a uma final de Mundial Sub-20. O Iraque. Pela primeira vez na história numa final. Saif. Também pouca distância. Perna direita. Saif. Saif para fora. Bateu para fora o Saif. E a comemoração do De Amores Uruguai. E está na final pela segunda vez na história dos Mundial Sub-20. depois de 1997 em que perdeu uma final para a Argentina. Agora vai enfrentar a França. E está na final pela segunda vez na história dos Mundial Sub-20.